Felipe, uma bateria super difícil, um mar com vento sudoeste, uma correnteza muito forte, bateria praticamente toda ali com notas baixas, mas no final você conseguiu dar uma boa rasgada e pegou uma junção super pesada, lembrando que você não vem 100%, como é que foi ali naquele momento, aquela parte ali de segundos que você tem que pensar, uma onda muito grande vindo à sua frente e você precisando da nota, como é que foi aquela junção, 7.17? Bom, realmente está muito difícil lá fora, como você falou, o vento está muito forte, a correnteza está muito forte também, a gente tem que ficar remando o tempo todo para ficar posicionado no lugar onde a gente quer, mas peguei a primeira onda, um pouco menor, já com um espaço melhor para dar duas manobras, consegui encaixar duas manobras, já fiz uma nota mediana e depois eu fiquei esperando com a prioridade para ver se eu conseguia pegar uma onda maior que o meu 5, pegar um tubo e só esperando, meio que cozinhando ali a bateria para ver o que ia acontecer, e no final veio uma onda muito irada e o Léo estava no pico, mas eu estava com a prioridade, acabei indo, consegui dar uma rasgada boa e uma junção forte e pesada. É frações de segundos a gente pensar nisso, pensar na lesão, pensar na junção, pensar na volta, pensar em tudo que pode acontecer, mas eu estou me sentindo bem, estou me sentindo forte, mesmo não estando 100%, eu estou me sentindo bem confiante. Depois de dois meses sem surfar, devido a sua lesão no Gold Coast, você voltou para o campeonato no Rio de Janeiro, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dias que você ficou sem competir, continua fazendo tratamento, continua fazendo fisioterapia? Com certeza, todos os dias de day off ou não day off também, eu estou treinando, estou fazendo exercícios de mobilidade, elasticidade, potência e força e tudo, continuo treinando todos esses dias, com o Eduardo, com a galera da Personal Boards também. Queria muito agradecer a eles também pelo trabalho, está me ajudando muito. E é isso aí, agora bora para o próximo round. Muito obrigado, bom descanso.